Este vídeo foi gravado no pátio da garagem da Prefeitura de Astorga. Nele aparecem alguns caminhões, como este da cor branca. Segundo o autor do vídeo, o veículo está sem motor e parado há tanto tempo que entre a lataria cresce um pé de melancia. Tem até um pé de melancia aqui, população de Astorga. Dá pra vocês verem. Já este outro caminhão, vermelho, também aparenta estar parado há bastante tempo. Mas segundo o portal da transparência da cidade, ambos os caminhões foram abastecidos normalmente nos primeiros meses deste ano, num valor total de quase 20 mil reais. A denúncia chegou aos vereadores do município, que encaminharam ao Ministério Público. A suspeita é de que haveria um esquema entre postos de combustíveis da cidade e a Prefeitura. Quando a gente foi fazer a indicação pedindo um relatório da frota por secretaria, o prefeito nos responde através de um ofício que a gente entrasse no portal. Foi aí que a gente conseguiu fazer, através do portal, esse levantamento. E foi quando a gente foi constatando questões duvidosas em relação aos abastecimentos de toda a frota do município. Pegamos por princípio alguns pontos, alguns caminhões parados. A gente esteve investigando. A nossa equipe veio até a garagem onde os dois caminhões foram filmados. E, para nossa surpresa, nenhum deles está mais aqui. Sobraram apenas as marcas dos pneus. Segundo os funcionários, eles foram levados para um conserto. O problema é que ninguém sabe dizer onde que isso acontece. Nós tentamos falar com o responsável pela garagem. O responsável é o... que está doente. Não sei nada. E quando ele está doente, quem é o responsável? Não, nós todos somos responsáveis. Mas você não saberia dizer onde é que está o caminhão? Nada. Não, porque ele está doente dessa parte disso. Sem uma resposta, por telefone, conseguimos conversar com o funcionário que estaria doente. Ele confirma o conserto, mas apenas de um dos veículos. Tem um que está. Tem um coletivo de lixo que está. Entendi. Mas está fazendo o serviço de solda mesmo, né? Entendi. Qual que é a cor do caminhão que está no conserto? Sabe dizer para mim? Branco. Ah, o branco. Rodamos pela cidade em busca do caminhão branco. Mas nada. Já o vermelho estava aí, em uma mecânica, parado. Algo que chama a atenção neste caminhão aqui é que no mês de janeiro, segundo o portal da transparência, a quilometragem dele era de 381 mil e 38 quilômetros. Porém, segundo o mesmo portal da transparência, o veículo foi abastecido nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Mas a quilometragem continua exatamente a mesma, como se ele não tivesse sequer saído do lugar. O que também deixa dúvidas é que em vários outros veículos registrados na transparência, a quilometragem não foi cadastrada, apenas os gastos com o combustível, como acontece com essa patrola, que foi abastecida durante todo o ano passado, mas que nessa foto aparece estacionada no mesmo local, sem uma das rodas, e em cima de pedaços de madeira. Os vereadores chegaram a requisitar a lista completa da frota, com relatório de gastos e quilometragem. Mas... Infelizmente, esse nosso requerimento foi reprovado pelos demais vereadores da situação, que são oito vereadores da situação, derrubaram o nosso requerimento, que foi feito por mim, e pelo Cláudio, do sindicato, que acabou fazendo as diligências em loco e verificando que realmente existiam alguns veículos que estavam inativos e, de acordo com as notas de empenho dentro do portal da transparência, esses veículos vinham sendo abastecidos. Segundo eles, até houve uma tentativa de verificar a situação de todos os veículos da cidade. Só que alguns simplesmente desapareceram. Tem muitos veículos para a gente chegar até eles, porque tem dois veículos dentro desse IBC, tá? Tá dentro do IBC, a gente não conseguiu, eu liguei com o secretário Manuel. Inclusive, no dia que nós estivemos aqui, na primeira fiscalização, ele ficou de passar a praca para a gente, para a gente levantar no portal, né? Se realmente essas placas estão ou não listas, se estão sendo ou não abastecidas. A gente precisa desse acompanhamento. E depois, os outros veículos a gente foi acompanhando. Alguns eles já mudaram de local também, mas a gente tem acompanhado na maioria. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público, que deverá ouvir as partes envolvidas e apurar se existe algum tipo de irregularidade.